Fala pessoal, sejam bem-vindos, canal Nação Brasil no Ar, começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. Jair Bolsonaro tira a AGU de sua defesa e nomeia advogados. Desde o início do governo Lula, órgão já deixou de representar o ex-presidente em 28 procedimentos. Advogados particulares assumirão quase 30 processos que miram o ex-presidente Jair Bolsonaro. Desde o início do governo Lula, a Advocacia-Geral da União já deixou de representar o ex-chefe do Executivo em 28 procedimentos. As informações são do Estadão, com base em dados divulgados pela Folha de São Paulo. Em parte deles, há pedidos de arquivamentos formulados pela Procuradoria-Geral da República. A AGU deixou os processos em questão por ser proibida a atuação do órgão concomitantemente à representação por advogado particular. Na lista, há 20 procedimentos que tramitam no STF. Oito são conduzidos por outros tribunais, um deles pelo Tribunal Superior Eleitoral. Reportou o Jornal. Outra matéria. Tarciso pede ajuda do Exército. É grave. O governador de São Paulo, Tarciso de Freitas, solicitou ajuda do Exército para atuar no litoral norte do Estado, em razão da chuva recorde que castiga a região. O Comando Militar do Sudeste cedeu dois helicópteros de grande porte para busca e salvamento. O Batalhão de Engenharia de Pindamonhangaba enviou técnicos para atuar na desobstrução da BR-101, Rio Santos. Abre aspas. Estamos avaliando o tamanho do problema. É grave. Choveu muito. E temos muitos deslizamentos. É fundamental que o socorro chegue às vítimas. Fecha aspas. Disse o governador durante live na tarde deste domingo. Até o momento, três mortes foram confirmadas. São Sebastião tem diversos pontos de alagamentos, deslizamentos e desabamentos. Que Deus tenha misericórdia e proteja as famílias que moram nessa região. Outra matéria na tela. PL toma atitude e finalmente é liberado por Moraes para seguir diante e deixar Lula em pânico. O Partido Liberal, de Valdemar da Costa Neto, teve que pagar uma multa milionária nunca antes aplicada em uma legenda no Brasil. Foram 22,9 milhões estabelecidos em processo instaurado pelo ministro Alexandre de Moraes, no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral, a qual ele preside. Esgotados os pedidos para a liberação junto ao TSE, só restou pagar o valor para poder continuar administrando a legenda e seguir em frente. Agora com várias mudanças em seus quadros e uma oposição para liderar. Agora o campo está livre para o PL investir na candidatura de Michele Bolsonaro a um cargo público. Como Costa Neto falou que faria tão logo as contas do partido fossem liberadas. e a legenda tivesse dinheiro em caixa para bancar as viagens e até treinamentos para a ex-primeira-dama. Michele, aliás, já assumiu como presidente do PL Mulher e demonstrou que sequer precisará de preparo, pois está fiadíssima. Se depender dela e de Jair Bolsonaro, que anunciou a sua volta ao Brasil para breve, não será a falta de dinheiro que os impedirá de levar da esquerda e o desgoverno do ex-presidiário ao desespero. Bom, se você gostou desse vídeo e quer receber mais conteúdos como esse, então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.